As Moçinhas da Cidade 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 A pauta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções, eu cantei corações em muitos locais Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão canto esta canção para os animais Acordeão, amigo do coração, tu me tens acompanhado Do tango ao corredinho, a nossa e o picadinho e também cantas o fardo Acordeão, baixa-te tocar no botão para ouvir a melodia Sou eu para não falar, tanta coisa para contar e já vai ter ouvido um dia Acordeão, amigo do coração, tu me tens acompanhado O corredinho, a nossa e o picadinho e também cantas o fardo Acordeão, baixa-te tocar no botão para ouvir a melodia Sou eu para não falar, tanta coisa para contar, gostava de ouvir um dia A pauta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções, eu cantei corações em muitos locais Nesta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão canto esta canção para os animais Acordeão, amigo do coração, tu me tens acompanhado Do tango ao corredinho, a nossa e o picadinho e também cantas o fardo Acordeão, baixa-te tocar no botão para ouvir a melodia Sabia não falar, tanta coisa para contar, gostava de ouvir um dia Vamos lá! A pauta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções, eu cantei corações em muitos locais Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão canto esta canção para os animais Acordeão, amigo do coração, tu me tens acompanhado Do tango ao corredinho, a nossa e o picadinho e também cantas o fardo Acordeão, baixa-te tocar no botão para ouvir a melodia Só é bem-vindo a falar, tanta coisa para contar, gostava de ouvir um bocadinho Vamos lá! Acordeão, amigo do coração, tu me tens acompanhado Do tango ao corredinho, a nossa e o picadinho e também cantas o fardo Acordeão, baixa-te tocar no botão para ouvir a melodia Só é bem-vindo a falar, tanta coisa para contar, gostava de ouvir um bocadinho Acordeão, amigo do coração, tu me tens acompanhado Do tango ao corredinho, a nossa e o picadinho e também cantas o fardo Acordeão, baixa-te tocar no botão para ouvir a melodia Só é bem-vindo a falar, tanta coisa para contar, gostava de ouvir um bocadinho Ora, volta, amiga, isto o melhor é a gente ver uma sangria Venha ela Ah, eu adoro este lugar, com amigos a disputar A bebida boa Aqui Somos todos um furo igual E servir a festal do mal A sangria pura E vem mesmo assim como és Vem o rei sim como é dez Somos todos bem-vindos Aqui Estamos nesta matura Perdidos nesta mistura O danço me guia E garçom, barca a sangria Veio-se e fria Barca a sangria Oração E garçom, caixantia Vamos ficar Até o quarto puxar Bora Bora Da caixantia Tudo vai dar aqui na Santa Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como a terra boa Amor Mas todo mundo listo a gostar Porque quando é que vou ficar Até nos pôr-lhe na rua Vem, vem mesmo a cinco ou a dez Vem, vem, cinco ou a dez Somos bem-vindos Aqui andamos nesta loucura Bebidos nesta mistura De força e fim, de novo Todo mundo vá lá Vem cá, sangria Vem doce e fria Vem cá, sangria, lugar só Vem, assim, mas sangria Vamos picar até o arrochar Vem, vem, viva 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 Podíamos nesta mistura, de fruta, de sumidinho Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Bem doce e fria, dá-lhe a sangria oração Pega-se, mais fria, vamos ficar a ver o arruxar Pega-se, dá-lhe a sangria oração Ah, eu adoro este lugar, com amigos a desfilar A vida boa Aqui, fomos todos um proibão E se a vida fiz de algum mal, já se queria cuidar Bem, bem mesmo assim como tu és Bem, um, bem sim como tu és São 2,21 Aqui, cantamos de vez da matura Medidos desta mistura, de fruta, de sumidinho Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Bem doce e fria, dá-lhe a sangria oração Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Vamos ficar a ver o arruxar Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria oração Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria oração Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria oração Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Bem doce e fria, dá-lhe a sangria oração Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria oração Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Vá lá, pega-se, dá-lhe a sangria Para nos ficar até o barco fechado 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 E as meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado Lá, bromeira, poço desde os pés E as meninas da Ribeira do Sado São como as ovelhas E cada pato-se atrás das orelhas Eram um daqueles dias bem gelados Em que o sol no dia próprio nas capiças E as meninas que nunca estava apanhado E disseram nunca mais que a apareças Mas eu não fui, mandei, vai dar como três Queriam que eu fosse até um convés E eu fui, mandei, vai dar bem Oh meu, que nada E me deu as voltas contra o novo mar Você estrava a bomba e um foguete mais alto Cada venta fica todo queimado Não há ninguém que vai mais bem E as meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado Lá, bromeira, poço desde os pés As meninas da Ribeira do Sado São como as ovelhas E cada pato-se atrás das orelhas E cada pato-se 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 atrás das orelhas E aí E cada pato-se E cada pato-se Aplausos